Oi, você seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao Bande Cidade, primeira edição. E já começamos essa edição com um alerta importante para você que costuma fazer compras pela internet, online, ou que está começando a usar essa ferramenta. Essa comodidade pode virar um problema se medidas de segurança não forem tomadas. O João Marcelo tem as informações. Passamos a informação que ela estava pronta porque nós temos uma pronta, porém a de outro cliente. Os móveis aparecem em anúncios da rede social da loja. Eles atraíram essa mulher, que prefere não ser identificada. Pagou 15 mil reais por móveis sob medida. Fez contato e tudo, mas nunca recebeu a compra. A resposta da empresa? Ele falou que naquele momento eu já sabia o que ia acontecer. E isso era para dizer que eu não ia receber nem os móveis e nem o dinheiro de volta. Segundo a vítima, a empresa usou os dados do contrato para fazer um financiamento no nome dela. A mulher já acionou a justiça. Ela faz parte de um grupo de mais de 50 pessoas que descobriram ter caído num golpe. Gente que comprou pela internet e não recebeu. Alguns até chegaram a receber os móveis, mas com defeitos. A empresa tem sede aqui em Curitiba. Este seria o local da fábrica, que hoje está assim, com placa, mas fechada e sem ninguém para atender. A Carolina, que mora em Belém do Pará, também chegou até a empresa depois de ver um anúncio nas redes. Eu comprei um móvel, foi um buffet, que inicialmente ia sair, sei lá, quase 15 mil, acabei negociando para cair para 10 mil, para ser um pagamento à vista, né? Enfim, não tive nenhuma resposta, não recebi o móvel e perdi o dinheiro, por enquanto, né? Para fazer anúncios no Instagram, basta um CPF e um CNPJ. Mas ela não valida a idoneidade dela, da pessoa em si. E mesmo depois das denúncias e alertas de golpes, a página da loja continua ativa. Vale dizer, a rede social está dando mais visibilidade, sendo remunerada por isso e deveria ter um setor de checagem da veracidade e da procedência desses anúncios. Se ela for omissa ou negligente, poderá ser responsabilizada também pela fraude que esses criminosos aplicam. Comprar online é muito fácil e rápido, mas tem que ter cuidado. A dica dessa especialista é escolher lojas físicas ou conhecidas e, na hora de pagar, optar pelo cartão de crédito virtual. Você pode acionar a operadora do cartão suspendendo aquela compra por suspeita de fraude de fato. Tem que ter muito cuidado, porque você viu aí, né? A loja golpista ainda está ativa no Instagram. E a gente fala agora do caso dos quase mil passageiros de um trem turístico que ficaram dez horas parados no meio da Serra do Mar. O caso foi ontem. O veículo com 22 vagões ficou parado devido à presença de galhos e árvores nos trilhos. Gente, olha só, com criança, idosos, uma situação complicadíssima. A repórter Sara Ertal tem os detalhes pra gente. Boa tarde pra você, Sara. Olha, um passeio, né? Que virou pesadelo. Pesadelo, Alessandra. Boa tarde pra você. Boa tarde pra todos que nos acompanham. Foram várias horas de muito medo, né? O trem saiu aqui de Curitiba a oito e meia da manhã e faltando 15 quilômetros pra chegar no destino final, que era Morretes, litoral do estado, parou por conta das árvores que caíram nos trilhos onde a locomotiva passa, né? Isso é reflexo do ciclone que passa aqui pela região sul. Olha só, muitos passageiros gravaram vídeos, inclusive, insatisfeitos ali, com medo também, né? Reclamando da falta de informação, da falta de alimentação. Isso porque os trabalhos pra retirada desse material que estava nos trilhos demorou o dia todo. O trem só chegou na estação nove horas da noite. Vamos ver. Estou daqui ainda um passeio, né? Se pode chamar de um passeio, né? De Curitiba a Morretes. Eu passei que era pra ter terminado o meio-dia. São exatamente agora oito horas e trinta e dois minutos. Nós estamos há oito horas e meia parados no meio da Mata Atlântica. Um total descaso dessa empresa. Sem água, sem alimentação, sem nada. Absurdo isso. Nós estamos aqui, já com sede, com fome. Crianças, idosos, pessoas deficientes. Precisando, precisando de um socorro. Todas as informações são encontradas. Acabamos de saber agora que tem mais de setenta árvores caídas desde a meia-noite de ontem. Gente, desde a meia-noite de ontem, como que liberaram esse trem com mais de mil pessoas pra descer a Morretes. Gente, uma informação totalmente fora do comum. Totalmente fora. Desrespeito com o ser humano. Desrespeito com o ser humano. Visando só lucro. Complicado, né? Hoje pela manhã, nossa equipe conversou com a empresa responsável pelo passeio e ela disse que prestou todo o suporte necessário aos passageiros e que tinha medidas emergenciais caso o problema não fosse resolvido. Sobre a alimentação, disse que todos os passageiros receberam pelo menos três refeições ao longo do dia e que jantaram ao chegar em Morretes. Agora, sobre o trecho, a empresa disse que quando deixou Curitiba não havia restrições e que o passeio, mesmo com a previsão do ciclone, tinha sido liberado pela concessionária que administra e monitora o trecho. Vamos ouvir o que diz a empresa. Nós aqui, antes do embarque, é feito um teste em cada um dos vagões para ver a condição do vagão, de freio e dos truques e dos seus engates. Isso é feito com o engenheiro da Rumo e com o engenheiro da Serra Verde. Vagões aprovados, vem a ordem do satélite. A via está liberada. A via estava liberada, a Rumo liberou a nossa saída. Pelas informações que nós temos, a ventania que proporcionou a queda dessas árvores aconteceu às 11 da manhã, a 45 minutos antes da chegada do trem. Certo? E, veja, uma previsão meteorológica, como você muito bem falou, é uma previsão. Certo? Um avião lá em Florianópolis rodou na pista. Existia essa previsão? Ele podia descer, recebeu autorização para descer. Deu uma rajada de vento na hora e ele derrapou. Então, essas coisas emergenciais são da natureza. Tanto que elas são chamadas de situações atípicas. Certo? Então, exatamente isso que aconteceu ontem. Até o momento da nossa partida, não existia nenhum óbice de via. Os passeios de trem desta sexta-feira foram suspensos. A concessionária deve estudar e avaliar as condições dos trilhos e do trem. Assim que esse resultado chegar, aí vão definir se o serviço vai ser retomado ou não. Esse resultado deve sair hoje à tarde. Lembrando, né, Sara, que desde segunda-feira toda a imprensa já sabia da chegada do ciclone, ou seja, faltou aí planejamento, né? Porque informação todo mundo tinha. Obrigada, Sara. E depois do intervalo, o motorista com CNH vencida atropela um idoso na ciclofaixa aqui em Curitiba. Nosso destaque no próximo tempo. Estamos de volta com o Bande Cidade 1ª edição. Vamos lá para fora para dar uma espiadinha aqui na capital. As imagens são do bairro Batel. O sol nesta sexta-feira, Curitiba registrou hoje 5,4 graus, a temperatura mais baixa do ano. A máxima hoje não deve passar dos 13 graus. Nesse momento faz 11 graus. No fim de semana, sol e temperaturas mais baixas também. A mínima prevista para amanhã, sábado, é de 5 graus. Olha, um motorista invadiu a ciclofaixa e atropelou um idoso na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no bairro Boqueirão, aqui em Curitiba. O motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida. Assunto para a Sara Itaco, já está aqui no nosso palão. Sara, imagens de câmeras de segurança mostram bem o carro invadindo a ciclofaixa, né? Sim, Alessandra, elas ajudam a gente a entender o que aconteceu, né? Elas mostram, então, o homem de 69 anos caminhando pela ciclofaixa no momento em que ele é atingido por esse veículo. Ele foi encaminhado, foi levado para o hospital em estado grave por conta dessa colisão. O motorista responsável por essa batida, ele disse que estava voltando de uma entrevista de emprego e que estava quase chegando em casa. E tinha a CNH vencida. Ele falou com a nossa imprensa, com a nossa equipe. Vamos ver. Estou surpreendido por esse senhor que, infelizmente, se perdeu ali um pouco, né? E acabou invadindo ali a área onde passa... Acabou saindo ali da ciclovia, né? Tremendo surdo. É, ele saiu na hora, né? Isso nunca aconteceu comigo, é a primeira vez. Nunca houve nenhuma... Na minha vida, nenhum tipo de problema desse tipo. Eu estou aqui aguardando as autoridades para que eu faça o exame do bafômetro, para que eu converse com eles, explique o que aconteceu, né? A Polícia Civil deve abrir o inquérito para investigar esse caso que aconteceu na tarde de ontem no bairro Boqueirão. As imagens das câmeras de segurança devem ajudar aí para entender como tudo aconteceu. Nós temos também uma sonora da Guarda Municipal, que esteve no local. Vamos ouvir. A aviatura da Guarda Municipal patrulhava a região da Marechal Fernando Peixoto. Quando se deparou aí com um atropelamento, a qual o SEAT já atendia no local. E a aviatura parou para dar suporte ao trânsito. Daí, a doravã identificada a vítima, o senhor Juvenal Ferreira, 69 anos, o qual aí foi atropelado por veículo Cadete. O veículo está em dia em circulação, vigente. Contudo, o condutor está com a CNH, princípio pelo sistema, três meses vencida. Teve uma testemunha que informou que o cidadão da bicicleta vinha cavaleando pela ciclofaixa, a quadras anteriores. Contudo, aqui no local, o comerciante também apresentou um vídeo aí, relatando que o cidadão aí trafegava pela ciclovia e foi atingido pelo veículo na ciclovia. São duas versões para o mesmo fato. Mas as imagens mostram bem o carro invadindo a ciclovia, né? E você vai ver a seguir, terminam nesse sábado. As feirinhas especiais de inverno aqui em Curitiba, cor que dá tempo de aproveitar. A gente volta já já. Olha, seguem até amanhã as feirinhas de inverno da capital, cor que dá tempo de aproveitar. A da Praça Santos Andrade e a da Praça Osório vão funcionar só até este sábado. Os visitantes vão encontrar opções de artesanato, de gastronomia, quentão à vontade. A feira de inverno da Praça Osório segue das 10 da manhã até as 9 da noite, na Santos Andrade, das 10 da manhã às 8 da noite. Amanhã é o último dia, então, para aproveitar essas atrações. Olha, a equiparação salarial entre homens e mulheres começa a valer aqui no Brasil. Uma empresa que não cumprir a regra poderá ser pultada. A maioria das alunas é mulher e com mais de 40 anos. Muitas são donas de casa ou estão procurando recolocação no mercado de trabalho, buscando então a qualificação profissional e as oportunidades de trabalho e renda. No caso da Dona Celi, este já é o segundo curso e ela já começa a ver os resultados. Hoje em dia eu faço para vender e para melhorar eu vim para a confeitaria, né? Porque aí eu vou ampliar a minha venda, vou ampliar meu conhecimento. As aulas começaram no último dia 11 e são ministradas por professores do Senai em unidade móvel instalada no Boqueirão com a carreta do conhecimento. São duas turmas com 20 vagas em cada uma delas. A qualificação é gratuita e é oferecida pelo governo do estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda. As nossas vagas são abertas pela Agência do Trabalhador e pelo link que é no nosso site da Secretaria do Trabalho. E aí a gente já faz essa ponte com a agência para poder empregar as pessoas. São medidas com o objetivo de tentar garantir a igualdade salarial e remuneratória entre mulheres e homens na realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. É bom lembrar que agora é lei e é preciso ficar atento. Em caso de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade, além das diferenças salariais, o empregador deve pagar multa administrativa equivalente a 10 vezes o valor do novo salário devido ao empregado discriminado. A nova lei tem como objetivo afastar, em definitivo, qualquer discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade. A tanto fixa alguns pilares que inexistiam na legislação que vigia. O primeiro deles é o pecuniário. A lei fixa expressamente que o direito ao recebimento de eventuais diferenças salariais ao empregado discriminado não afasta o seu direito que vise o recebimento de indenização por danos morais. Só queremos igualdade, né? Vem aí, Val Santos, uma ótima tarde para você. Bom fim de semana.